Será que vale mesmo a pena comprar? Nesse vídeo eu separei as cinco coisas que sempre me perguntam aqui nas redes sociais o que realmente funciona, o que tem evidência científica comprovada, o que vale a pena e o que não vale a pena. Eu sou a doutora Camila Zini, sou dermatologista e se você é novo por aqui, já peço para assinar aqui o meu canal e nesse vídeo eu vou falar o que realmente funciona para você. O primeiro produto são os tônicos faciais. Os tônicos foram muito modinha na década de 80, na década de 90, até o ano 2000. Ele era muito usado na indústria cosmética. Por quê? Por que ele surgiu? Ele surgiu com o intuito de equilibrar o pH da pele, porque os sabonetes naquela época eram sabonetes muito alcalinos e esses sabonetes muito alcalinos, eles eram muito agressivos para a nossa pele. E esse tônico, ele buscava justamente trazer o pH um pouquinho mais para baixo, sabendo que a nossa pele tem o pH de 5, que é um pH ácido. Então esse tônico buscava justamente equilibrar a pele após a lavagem com um sabonete que era muito alcalino. O que a gente sabe que hoje, os produtos próprios para limpeza facial, eles não são mais tão agressivos. Geralmente são produtos com pH equilibrado para a nossa pele. Então a gente não precisa usar o tônico mais para equilibrar o pH. Fora isso, os tônicos, eles contêm alta concentração de álcool de baixo peso molecular. O que é o álcool de baixo peso molecular? É um álcool que ele evapora muito rápido da pele. Por evaporar muito rápido, ele pode causar também muito ressecamento. Álcool isopropílico, etanol e álcool desnaturado são alguns exemplos do álcool de baixo peso molecular. Portanto, se você está usando algum produto que contenha essa substância, pode ser que esse produto tire muito a proteção da sua pele e pode atrapalhar também na hidratação da sua pele. Então, hoje em dia, a grande maioria dos dermatologistas não indicam mais tônico no cuidado com a pele. Por quê? Porque um bom hidratante pode também equilibrar o pH da sua pele e não tem necessidade de você passar um tônico. Segundo produto que sempre me perguntam é a água termal. A água termal, a gente sabe que é uma água que tem uma grande concentração de minerais que são bem interessantes para a nossa pele. Lá na França, tem várias instâncias termais que são, na verdade, spas, balneários que as pessoas se hospedam para fazer tratamentos de pele. Na maioria das vezes, tratamentos para alergia, tratamentos para dermatite e para pele seca também. E os estudos científicos que são feitos com a água termal são justamente feitos nessas instâncias, nesses spas. E algumas marcas fazem produtos com água termal na sua formulação, como a La Roche-Posay e a Avene. Elas colocam, geralmente, em todos os cosméticos da linha, água termal dessas instâncias francesas. Essa água é muito usada para acalmar a pele, para pessoas que têm vermelhidão, para pessoas que têm rosácea também. Agora, tem um porém. Essa água, lá nas instâncias termais, além de ter grande quantidade de minerais, ela também tem uma grande quantidade de bactérias, que são bactérias muito boas, que ajudam a fazer a nossa flora da pele melhorar, que a gente chama de microbiota. E essas bactérias são muito interessantes para a nossa pele. Porém, quando essa água é engarrafada, quando eles colocam na garrafinha, ou quando eles colocam em algum produto cosmético, eles retiram essas bactérias para não ter chance de estragar, de perecer na prateleira da farmácia. E o que sobra ali, basicamente, são esses minerais, que também são interessantes. Agora, quando nós passamos essa água na nossa pele, não necessariamente esses minerais vão penetrar, vão fazer uma permeação grande, porque a gente sabe que o veículo de água não consegue fazer essa permeação desses minerais. E muitas vezes também, para a gente ter um poder hidratante dessas águas, a gente precisa sempre depois colocar um hidratante por cima. Então, os estudos científicos não chegaram a comparar se o uso de um hidratante comum pode ser melhor que o uso da água termal. Então, isso ainda não temos como dizer. O que a gente sabe que é muito importante, sempre depois que usar água termal, colocar um hidratante por cima. Algumas pessoas gostam muito. Se você gosta, coloca aqui embaixo que eu quero saber. O terceiro produto que sempre me perguntam, que eu já fiz até um vídeo no YouTube com esse produto, é aquela escovinha de limpeza elétrica, que é também conhecida como escova fóreo. Essa escova virou muito modinha, cerca de um ano atrás, quando surgiu, que ela prometia fazer um verdadeiro tratamento na sua pele. Qual o meu ponto de vista? Essa escova, ela realmente faz uma esfoliação. Essa esfoliação nem sempre é superior ao uso de um esfoliante que você pode fazer em casa. Segunda coisa, essa escova, ela é vendida como se fosse um verdadeiro tratamento. Mas, na verdade, a gente sabe que ela não trata. Ela simplesmente tira um pouquinho das células mortas que a gente tem na camada superior da pele, que é a camada córnea. Então, ela não faz um verdadeiro tratamento na pele. Ela só faz uma limpeza, um pouco mais profunda. E a terceira coisa, por que eu não gosto muito dessa escova, é porque dentro daqueles pelinhos que tem a escova, vai juntar pedacinho de pele morta, vai juntar algumas bactérias, vai juntar fungo. E aquilo ali é muito difícil, ou é até impossível de ser higienizado. Então, não tem como você fazer uma boa limpeza daquela escova. Então, eu realmente não indico para os meus pacientes comprar esse tipo de escova. É um gasto desnecessário. O quarto produto é aquele rolinho de fazer massagem facial, também conhecido como Jade Roller. Ele é bem bonitinho e ele virou modinha nos últimos anos, falando que ele pode fazer a ação de penetrar algumas substâncias com maior intensidade, falando também que ele faz uma drenagem facial. O que acontece? Aquele rolinho realmente faz uma drenagem facial. Nada que você não consiga fazer com uma boa massagem manual, ou até com uma colher. Então, simplesmente pelo fato da drenagem, acho desnecessário você comprar esse tipo de produto. Eles falam também que ele facilita a penetração de alguns ativos cosméticos na pele. Isso não é verdade, porque a gente sabe que para aumentar a permeação ou a penetração de alguns ativos cosméticos na pele, a simples massagem não vai fazer aumentar. A não ser que esse rolinho tivesse pontinhas com agulha, como no caso o Dermaroller, mas ele não faz esse papel, nem é o intuito da empresa que faz esse rolinho, fazer permeação de ativos nesse nível. Então, se você gosta dele e acha bonito, ok, mas ele não faz nenhum tratamento maior do que uma boa massagem facial. E o quinto e último produto, que sempre me pergunto aqui nas redes sociais também, são os cremes anticelulite. Será que eles realmente funcionam? Então, muitas vezes o creme anticelulite tem ótimos ativos, como cafeína, centela asiática, que são ativos bons para a circulação e para a diminuição da gordura. Porém, quando a gente passa um creme na pele, esse creme não vai penetrar até o subcutâneo, que é onde a gente tem a gordura da nossa pele, e não vai fazer nenhuma ação no subcutâneo. Então, mesmo que ele tenha bons ativos, algumas pessoas falam que melhora pelo fato de você massagear o creme na pele. Isso poderia, por exemplo, ser substituído por um bom hidratante. Se você fizer uma boa massagem com um bom hidratante, pode ser que você consiga o mesmo efeito de um creme anticelulite, que muitas vezes é muito mais caro. Então, na minha opinião, creme anticelulite não vai funcionar. Na verdade, o que funciona é o fato de você fazer a massagem, de você fazer a drenagem. Isso pode ser muito interessante. Se você já usa ou já usou algum desses produtos que eu falei nesse vídeo, me conta a sua opinião aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta desses produtos.